1. Shanks não deveria perder o braço. Em 2010, Oda revelou que não planejava que o Ruivo perdesse seu braço esquerdo. Ele tomou essa decisão drástica quando seu editor comentou que a história, pasmem, não estava suficientemente interessante. E isso explica a grande confusão que esse momento geraria no futuro, deixando, até hoje, alguns leitores com um gosto meio amargo em relação a essa cena. Pois o mesmo Rei do Mar, que comeu o braço do homem que agora é um Yonkou, levou esse belo soco de um jovem Luffy, que até então nem tinha haki e nem nenhum guia. Por isso, essa cena gera confusão e questionamentos. Mas, a gente tem que aceitar o aspecto emocional dela. Se o Shanks só tivesse salvado o Luffy usando o haki do Rei, a gente não teria uma cena com uma carga emocional tão forte como essa. É, estabelecendo em tempo recorde o vínculo extremamente poderoso entre Luffy e Shanks. Inclusive, dar o seu braço pelo Luffy foi a aposta do Shanks pela nova geração. Fala galera chapéus e para aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo. E dessa vez, um vídeo compilando aí, tá? Mudanças e adições do Oda ao longo da história. Antes de ir para o mangá, a ideia original dele foi alterada algumas vezes e é disso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? E esses pequenos detalhes poderiam ter mudado nossa percepção de One Piece para sempre. Então, tem muita coisa incrível aqui. Eu te peço para já deixar aquele like que ajuda pra caramba. estar se inscrevendo no canal também, se você ainda não é inscrito. E não também se esquecer de apertar esse sininho aí para receber as notificações. E agora, simbora para o vídeo. 2. Oda não sabia como terminar o Arco de Drum. A ilha de Drum é baseada em um lugar chamado Drum Rock, que o Oda achava que era no Canadá, mas não lembra muito bem. O ator revelou em 2005 que começou o Arco sem ter muita ideia de como seria o design de seus personagens e nem como ele iria terminar. Sem saber, ele começou a desenhar o Arco e o que virou aquela grande e bela nuvem de pétala de cerejeira veio de um livro que ele leu sobre poluição. O livro contava como a neve pode mudar de cor, adquirindo um tom amarelado quando exposta ao pó industrial. Mas como o Oda não queria falar de poluição e sim de esperança, para terminar o Arco de maneira mais leve, ele decidiu adotar a cor rosa para essa lindíssima explosão. Visto também a importância das flores de cerejeira na vida do Dr. Hiruruki. Então esse momento, um dos mais emocionantes de todo One Piece, foi criado assim, sem muito planejamento, mas com muita paixão. 3. Vivi se tornou uma princesa de última hora. Vivi era apenas para ser a Miss Wednesday, uma vilã de Baroque Works, que teria um papel pequeno na história, mas ao desenhá-la com cabelos soltos, Oda percebeu que ela parecia uma princesa. Como o Arco de Alabasta já estava sendo traçado em sua mente, ele decidiu mudar o papel dessa personagem, transformando a inimiga em uma fiel aliada e incrível princesa. O Oda tornou o que era para ser uma pequenina vilã em uma grande companheira dos Mugiwara. 4. Os Chichibukais não deveriam existir. Como você já deve saber, o Oda possuía planos para começar e terminar One Piece dentro de 5 anos, com os principais antagonistas sendo os Yonkou. Mas isso mudou quando ele criou e introduziu os Chichibukai, criando assim mais oportunidade para contar histórias e fazendo uma obra com previsão de terminar em 5 anos, se tornar uma obra com mais de 2 décadas e, graças ao Deus Bug, sem previsão de terminar. Essa provavelmente foi a melhor decisão que o Oda tomou ao longo não só da obra, como de toda a sua vida. Pelo menos eu acho. 5. Frank teve seu design original drasticamente alterado. O Super Frank talvez não fosse tão super assim. Alguns designs originais do Chapéu de Palha eram bem diferentes dos atuais, especialmente quando olhamos para o nosso ciborgue favorito, Frank. Ele originalmente possuía um design tosco, parecendo um pato bebê careca flutuante chato. Esse design, inclusive, foi provavelmente o que inspirou a aparência do Klau Baltherman do Merry, o espírito do navio. Reza a lenda, Taki Oda decidiu mudar o design porque o dublador seria Kazuki A.O., o cara que dublou o Django e também o Bon Clay. Mas, na minha percepção, eu não sei se faz sentido já ter um dublador, sendo que o personagem nem tinha aparecido ainda. Enfim, né? Como eu não posso confirmar isso, só queria agradecer pelo Oda ter mudado o design do Frank que, cara, pelo amor de Deus, hoje é um ícone lendário que todo mundo ama. 6. Rob Luth não era um membro da CP9. Depois de falar de um personagem icônico, vamos falar de um dos vilões mais icônicos de One Piece. O falso carpinteiro Rob Luth, que, na verdade, era um agente do governo mundial. Apesar de, originalmente, né, ele não ter sido planejado pra ser um membro da CP9. Oda disse que assim que fez os designs dos carpinteiros da Galeila, ele não sabia escolher exatamente quem seria o vilão. Mas, ao olhar com atenção, ele percebeu que o esquisitão do Rob Luth e sua pomba Ratori se encaixavam muito bem. E o Rob Luth como vilão final de Eneslob, gente, é muito, muito, muito memorável. Mas, da forma que o Oda estabeleceu isso, poderia ser qualquer carpinteiro da Companhia Galeila. Então, imagina só aí, né, o Kaku no lugar do Luth como vilão final de Eneslob. Imagina só o Pauline como vilão final do arco de Eneslob. Isso poderia ter acontecido, tá? E se pá, pode estar rolando aí em algum universo paralelo que a gente não sabe que existe. Então, em outro plano, Kaku, Pauline, podem ser os vilões finais de Eneslob. Com certeza, um plano aí, né, outra dimensão em que One Piece é pior do que a nossa. 7. Luffy teria mais uma fala pra Robin. Eu quero viver é uma das frases mais poderosas que acompanha uma das cenas mais emocionantes de One Piece. Mas, a ideia original é que o Luffy ainda tivesse mais uma fala pra sua na cama. Ele gritaria, Robin, continue a sorrir. Você não precisa temer nada. Eu estou com você. Ao ouvir isso, Robin iria chorar porque ela se lembraria da fala de seu gigante amigo Jaguardi só. sorria quando enfrentar obstáculos. Apesar de ser um momento bonito, eu acredito que Uda cortou isso pelo simples fato de já terem, mano, muitos momentos voltados a Robin a aprender a confiar em seus nakamas. O Sogeking fala pra ela confiar no Luffy. Seus companheiros invadem a Eneslob por ela, provocam um Buster Call só pra salvar ela. Então, pra mim, cara, não precisava de mais falas quando as atitudes mostram claramente isso. E sejamos sinceros, né, essa frase aí meio motivacional de continuar sorrindo e tal, eu não sei o que e blá 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 não é muito a cara do Luffy, né. Seria até um paralelo, digamos, um pouquinho forçado. E é bom, né, porque essa cena é simplesmente perfeita. Então, qualquer mudança nela ali poderia transformar ela num pouco mais melosa demais ou algo nesse sentido. mas da maneira que o Oda traçou, né, que ele conduziu ela é simplesmente fantástica. Oito, Trafalgar Law não era pra ser importante. O Oda admitiu que não esperava que o Capitão dos Piratas do Coração se tornasse uma figura tão importante, tanto pra história sendo uma figura chave pros Munguara quanto pro mundo, se tornando o supernova mais popular de todos, fora Luffy e Zoro. Inclusive, Law ficou no quinto lugar no ranking mundial de popularidade. O mais engraçado é que o Oda imaginava que o Kid seria o mais importante, tá? Ele não deixa de ter a sua relevância, mas, cara, é muito fácil perceber, é muito fácil notar que o cirurgião da morte tem muito mais influência que o mãozão gigante de metal. Nove, os supernova foram criados em cima da hora. Falando nesses supernovatos, eles também foram uma mudança feita pelo Oda, ou melhor, uma adição após um editor comentar que o arco de Sabaori tava meio morno. E de acordo com o Oda, os supernova foram criados um capítulo antes de suas introduções. O que é bem louco de se pensar. Em tão pouco tempo, ele criou nove personagens muito peculiares, bem distintos, com designs interessantes, características pessoais, cada um com uma fruta diferente, e à medida que a história vai avançando, eles vão se mostrando mais importantes pra narrativa. Então, cara, surreal o Oda criar esses personagens ali, né, uma semana antes deles aparecerem no mangá. Dez, Ace não era filho do Roger. E uma grande revelação que por pouco não aconteceu foi Ace ser filho do Gold Roger. Oda só pensou nessa possibilidade após o personagem ter sido introduzido na história. O autor contou que pediu a opinião de seu editor pra esse possível parentesco. O editor apoiou a ideia e assim, Goldie Ace teve o segredo de seu passado revelado. E essa foi uma conexão muito poderosa e que funcionou super bem. Uma adição ali, uma mudança da ideia original que fez muito sucesso. 11. Shanks não iria aparecer no final da guerra. Ao final da guerra de Marineford o mundo teria um destino diferente. Pois Shanks originalmente não apareceria pra interromper a batalha. O que nos leva a perguntar o que teria acontecido se o Ruivo não chegasse lá. Kobe estaria morto? Luffy seria pego pela Kaino? Qual seria o desfecho do Barba Negra naquela ocasião? Sem essa interferência, também não teríamos um pequeno vislumbre do enorme potencial do Shanks. O maluco defendeu um porradão de magma do Sakazuki. Além dessa aparição dele nos fazer pensar quais são as suas verdadeiras intenções. 12. Corazon e Doflamingo não eram irmãos. Outro fator que seria diferente e poderia impactar o desenvolvimento de um personagem seria o fato do Corazon e Doflamingo não serem irmãos. O Oda ia fazer o Corazon ser apenas um membro dos Piratas do Quixote, mas decidiu mudar de ideia o que foi uma excelente escolha. Ao botar essa relação de sangue em duas pessoas tão opostas ele não apenas demonstra a faceta mais absurdamente violenta de Doflamingo mas faz com que Loh tenha Corazon como um exemplo de luz na escuridão. Assim mostrando o lado mais dedicado e afetivo do Loh além de justificar o ódio gigantesco que ele sente pelo Doflamingo trazendo um impacto emocional muito maior para o combate entre esses dois. 13. Quase que o passado do Sr. Pink não existe. Outro passado que seria mudado ou melhor riscado do mangá era do Sr. Pink. Também fiquei pasmo ao saber disso mas de acordo com Suguru Sugita um editor do Oda o mangaka não sabia se deveria botar ou não um flashback ali mas o editor o convenceu por ficar emocionado com a história e ainda bem que não foi tirado porque com apenas um capítulo esse homem aí com aparência tosca e gestos asquerosos se tornam dos personagens mais amados do arco de Dressrosa. Seu flashback é tão poderoso que mudou a perspectiva de todo mundo sobre o personagem e consegue te trazer emoções tão fortes quanto a de outros personagens chave para a obra. Esse é um flashback lindíssimo que dependendo ali de um sim ou de um não poderia ter sido completamente descartado e tudo isso toda essa emoção que a gente viveu simplesmente não existiria. E para fechar 1414 seja lá como você fala esse número Oda não sabia qual nome dar a Rebeca é simplesmente isso. De acordo com a One Piece Magazine volume 2 ele tinha em torno de mais ou menos ali uns 30 nomes planejados para essa princesa. Ele até cogitou o nome Shalom hebraico para paz e harmonia ou Violet que acabou sendo o nome de sua tia mas decidiu para essa personagem ficar com Rebeca. É outro nome em hebraico que quer dizer laço ou aquela que une. Ó que coisa linda. Falando em coisa linda tá eu espero que você aí tenha gostado dessas curiosidades e percebido também como o Oda é um monstro como em pequenos detalhes ali ele conseguiu enriquecer a obra e cara fazer a gente ser mano muito mais grato a ter One Piece em nossas vidas. Então de verdade espero que você tenha gostado tá muito obrigado por me acompanhar até aqui peço o favor para você deixar aquele like que ajuda pra caramba se inscrever no canal também que cara tem vídeo de One Piece todo dia aqui nesse canal live domingão sempre muito bacana então tamo junto e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo é isso galera valeu